Sinto aquela sensação, tá tremendo minha mão Hipoglicemia ou falta de cargo então Em segundos eu tô suando gelado A pressão baixou e eu já tô ligado A porra do pré-treino me deixou agitado Só proteína sem cargo, tá aí o resultado A vista escurece e acho que vou cair A merda é que tô sozinho aqui Sem ninguém por perto pra me dar uma ajuda Mesmo ficando mal a ideologia não muda Agora fui creus e dormi já era Insulina não se brinca se pá, ela te ferra Acordo no hospital mal tomando soro Mas quando sair daqui aplico de novo O preço é bem caro pra quem quer ser ogro Se tu quer te arriscar tem que tá bem disposto A sofrer, tremer, cair e depois levantar O caminho é difícil só poucos chegaram lá A dor é inimiga não depende da hora Sofrimento sempre existe antes da glória Tem gente que se ilude tem gente que não Muda o corpo, muda a vida, escravo da musculação Uma porta se abre e várias outras se fecha Pra você cair é fácil, muitos procuram uma brecha Ninguém sabe o sofrimento nem a dedicação Pro cara que sobe no papo no estilo blindão Poucos reconhecem a persistência de um atleta Os olhos da sociedade e as bombas já o afeta Ridículo é ver o povo que fala mal Enche a cara, toma bala e diz que é normal Mas daí eu tô madura, testão é ruim Porque faz mal pro coração, fígado e os rins Imagina eu bombado de importado na rua Várias mina querendo, na minha frente fica nua Por onde o cara passa tem várias que insinua Acha que mate na vida, até te dá quase moria Todo forte já foi fraco e o que vale é o respeito Mas vou te chamar de frevo se tu isto faz teu peito No caminho obscuro a luz é receita No balcão da farmácia ninguém vai fazer desfeita Depois de um tempo vai virando uma seita Os que falavam mal, agora já te respeita Mina que não te olhava, hoje não faz desfeita Pra sucesso na vida, é a fórmula perfeita Nós é da marombo, é marombeiro de verdade Pode chamar de forte, mamado, isso faz parte Cada um cresce de acordo com a necessidade Estucioso, indolente, musculoso de verdade Nós é da marombo, é marombeiro de verdade Pode chamar de forte, mamado, isso faz parte Cada um cresce de acordo com a necessidade Estucioso, indolente, musculoso de verdade As dores no abdômen não é abdominal É sinal que o corpo tá no estágio final Muito abuso, muito pouca cautela De emoji não perdi as contas das cartelas O pessoal avisou pra não tomar demais O médico falou, dá um tempo rapaz Mas o cara quer ser forte e acha que não vai dar nada Mas vem a surpresa, função renal quase parada Abusou dos oral, abusou dos injetáveis Abusou do GH, que a zoia lamentável Insulina mais diurético, ataque epilético Já perdeu as ponta de tanto remédio É tipo uma cachaça que vai te embebedando Se não souber parar, só termina te matando Os familiares já começaram a suspeitar Dos potes de ue que é só pra enganar Os esculpe da seringa fazem bem mais efeito Mas claro que rola todo aquele preconceito Do cara que toma sem ter conhecimento Porque na academia ou na volta no momento Depois aparece chorando sem o braço Não preciso nem dizer que é um baita de um cabaço Mas queima nosso filme dos marombas de verdade Que não levantam peso apenas por vaidade Anvisa não libera várias substâncias Mas álcool, cigarro, entram em abundância Meu rap é letal e contamina tua alma Tá pensando em ciclar, então começa com calma Toma um veterinário equino bovino Quer ficar grandão na academia, virou hino O produto até parece que é algo do divino Toma umas doses, deixa de ser pequenino Incentivo é o caralho, tu faz o que tu quer Mas no final do jogo o vencedor tá de pé Se fosse fácil assim, tu já tava grandão Nerd me critica porque não tem opção Na frente do PC me olha e fala mal Diz que tá estudando e me chama de boçal Vários comentários que o cara da maromba Tá sempre quebrado e gasta tudo com bomba Não tô me aparecendo é que fico irritado Colateral da tempo que eu tenho injetado Fico fruto com esses lotes que acham que o cara é burro Pelo menos vendo a foto da Eva não me masturbo Maromba ou tentação que na pista tá veloz Que sabe o que fazer com a mulher estando as roças Não preciso tutorial de qual dedo bota primeiro Te apresento a real, a vida do marombeiro Nosé adamarombeiro de verdade Pode chamar de forte e bomba do problema Isso faz parte Cada um cresce de acordo com a necessidade É crucioso, indolente e musculoso de verdade Nãoés adamarombeiro de verdade Pode chamar de forte e bomba do problema Isso faz parte Cada um cresce de acordo com a necessidade É crucioso, indolente, musculoso de verdade O dia nem começou, eu tô fervendo O coração disparou, um pouco fudendo Já sabia que as melhores coisas têm um preço alto Por isso eu resolvi brincar com tesia cetáter Dia sim, dia não, testando a minha sorte Quando esparro em algum vaso, fico do lado da morte O amargo na garganta, com tosse desenfreada Não quero morrer pequena, ainda tem muita agulhada Ei, eu tô com fome de anilha Bora fuder posterior e panturrilha Durante o treino de perna, não destingo o que é real Pressão baixa do caralho, impossível não passar mal Hora do rango, frango tão a pedra Viro com água e já era O gosto já não importa quando a mente comanda Receita tá escrita, tu segue ou se manda Eu porto um campo minado, Iraque, indústria bélica Aqui é o pump, mente maquiavélica O esteroide introduzido alterou o metabolismo Colaterais abraçadas, faz parte do mecanismo No quarto campo minado, Iraque, indústria bélica Aqui é o pump, mente maquiavélica A tropa e a máfia, a banca tá formada E bomba pra caralho, descendentes de Al-Qaeda Sente o cansaço, aplica no vasto Não nego, mas minto, não sei porque faço isso sempre Talvez o problema esteja na minha mente Sou consciente, estou ciente Seque o fracasso e perde o medo fácil Ignore o que eu digo, incentivo o que faço Cê lembra? Sua mãe estava certa, sou uma péssima influência Trago do berço essa tendência Consciência leve, mas pesado na balança Sou a versão malvada do mestre Danilo França Ofereço os benefícios mostrando colaterais Se eu sou fictício, iludo frango demais Só parei pra pensar depois que a merda acontece Família enchendo o saco, com o tempo eles esquecem Mas sujo que minha dieta, somente minhas próprias rimas Cortisol tá lá no topo, difícil manter o clima Meu quarto campo minado, Iraque, indústria bélica Estífer Kalahari, somente maquia bélica Esteroide introduzido, alterou o metabolismo Colaterais abraçado, faz parte do mecanismo Meu quarto campo minado, Iraque, indústria bélica Estífer Kalahari, somente maquia bélica Lá tropa e lá máfia, a banca tá formada É bomba pra caralho, descendente de Al-Qaeda Da missença que eu cheguei, acabando com a hipocrisia Eu só caí em depressão, se é um pulo eu tiver vazia Coração bate mais forte, só que não é por mulher Nem sabia quem eu era, eu sou tudo o que ela quer Atrair, interesseiro é o principal colateral Agora que me conhece, ela não vive sem meu A verdade é uma puta, aprendo a lidar com isso Libertada uma vez, ela vai dar prejuízo A cada suor pingando é um tipo de sentimento Pareço vivo por fora, só que tô morto por dentro Quando a mente não ajuda, o corpo paga em dobro Pra minha mãe sou um guerreiro, pro restante mais um louco Se a vida é um jogo, eu vim pra ser artilheiro Na corrida pela glória, eu quero ser o primeiro Da minha vida cuido eu, não venha me questionar Prazer, meu nome é close e nada vai me parar Meu quarto é um campo minado, Iraque, indústria bélica Aqui é o close, mente maquia bélica Lá tropa e lá máfia, a banca tá formada É bomba pra caralho, descendente de Al-Qaeda Meu quarto é um campo minado, Iraque, indústria bélica Aqui é o close, mente maquia bélica Lá tropa e lá máfia, a banca tá formada É bomba pra caralho, descendente de Al-Qaeda Filhos da puta em minha volta, inúmeras falsidades Aprendi a não confiar, a vida foi minha faculdade Me lembro quantas vezes apertaram minha mão Sem olhar dentro dos meus olhos, desviam a vista pro chão Recebi a traição, gosto amargo tipo fel Me chamaram de irmão, foi tipo Caim e Abel Hoje vê que eu tô por cima e querem se aproximar Tive na derrota sozinho, minha vitória quer celebrar Há dias que me desprezavam, hoje estão todas fodidas Eu tô por cima, elas me olham com cara de arrependida Vejo o leque que se apaixona e só queria uma chance Mas por ser um zé ninguém pra vadia Não é importante, importante Se lembra que a pouco no mundo gira Exaltado será aquele que um dia tu humilha Musculação me mudou, por fora e por dentro Hoje minha autoestima tá em fase de crescimento Made in ginásio, made in ginásio Construí algo inacreditável, corpo moldado por dor e cansaço Made in ginásio, made in ginásio Repito outra vez, me tornei de aço Chepei, atrai budas e amigos falsos Made in ginásio, made in ginásio Sucesso vem com a inveja do lado Durbo com o olho aberto e outro fechado Made in, made in, made in ginásio Da merda pro top eu tô subindo Porém, build é solitário Tem vergonha na cara, duas caras Mal falava quando o ferro puxava O tempo passa e hoje imitam o que criticavam Engraçado, né? O mesmo que dizia não quero ser assim Se espelha, admira, se contradiz Pede de que disser igual a mim Mas eu já vi que são Altários que dizem que querem ser monstros Só se for de ficção Só povo de palha, encontro nadinha Eu sou vulcão, erupção Querem ser igual a mim Só que nunca serão Anos treinando calado sozinho Blusa de manga sempre escondendo Final de semana em casa Fazendo dieta na net Aprendendo sempre novos treinos Dia após dia, mas eu me envolvia Jurei calar quem desmerecia Aquilo eu mantia Aceso uma chama que dentro do peito Queimava e ardia Às vezes de pé, às vezes caía Mas não desistia Ao contrário, aprendia que aquilo valia Pra eu ser um dia Alguém que nunca pensei que eu seria Os ferros erguia e quando batia No chão percebi que o coração batia Não há sintonia, o fraco eu morria E made in ginásio, o monstro surgia Made in ginásio Made in ginásio Construí algo inacreditável Corpo moldado por dor e cansaço Made in ginásio Made in ginásio Repito outra vez, me tornei de aço Chepia, traiputas e amigos falsos Made in ginásio Made in ginásio Sucesso vem com a inveja Do lado do burro, olho aberto e outro fechado Made in, made in Made in ginásio Da merda pro top, eu tô subindo Porém, build é solitário Os fósseis querem me ver no chão Mas eles não vão ter esse gosto Porque desde menor aprendi a lutar Pelo meu tão aceito oposto Minha vitória é desgosto Pra muito invejoso Mas a realidade É que enquanto eu corria disposto Neguinho Nem fazia metade Em tudo que faço Dou o meu máximo Pois sei Que nada é fácil Em um passo por vez Pra não cair no erro E perder o espaço Então Sou tipo mineiro Sigo devagar Mas penso ligeiro A melhor rota Quando tá embaixo Ninguém vai notar Mas no caminho certo Se abre as porta Se abre as puta E os filhos da puta Que não botava fé Enquanto eu tava pensando na luta E cada dia mais alto Pessoal tem que corra atrás E ninguém tem direito De falar merda Das minhas metas pessoais Comecei do zero Mas Olha onde eu tô carai Tem quem fala mal E não faz Melhor do que eu boçais Não me considero melhor que ninguém Mas também não quero ser pior que ninguém Por isso se hoje eu for no limite Amanhã com certeza eu vou mais além Made in ginásio Made in ginásio Construir algo inacreditável Corpo moldado por dor e cansaço Made in ginásio Made in ginásio Repito outra vez Me tornei de aço Chepe atrai putas e amigos falsos Made in ginásio Made in ginásio Sucesso vem com a inveja Do lado do olho aberto E outro fechado Made in Made in Made in ginásio Da merda pro top Eu tô subindo Porém build é solitário Minha alucinação De trembo não foi em vão Conquisto todas as metas De brinde vem depressão Rouba olhares das gatas Só se vendo acetato E brote as vezes em top Plou, plou, plou Minha alucinação De trembo não foi em vão Conquisto todas as metas De brinde vem depressão Rouba olhares das gatas Só se vendo acetato E brote as vezes em top Talvez pra eu morrer que falta pouco A desgraça oleosa que me deixa as vezes louco Que me faz querer dar soco Na cara de puta Na cara de otário Pois minha conduta não presta do caralho Essa trembo solta as veia E eu gosto no face Compartilham as besteiras que posto Inflam meu ego Essas puta que me encaram Mas eu paguei de cego Encaro Mas nunca param Falam que meu jeito é marrento Eu sou marombeiro e preservo meus argumentos Não falo demais Quem come calado come mais O orgulho do anabol não permite que eu volte atrás Não deixe que eu pare Meu coração que dispara Eu sou o Kalahari Não falo pro quem se cala Calado já tá errado Falando só me dá nojo Parado quem tá do lado Gorando quem tá no topo Então vá se fuder ou desgraça Me chame de vendido se meu rap é de graça Vixe, daqui vejo você em declínio Que fica aqui chorando Se eu fecho com os patrocínio Minha contradição é doce igual champanhe Se sou patrocinado quem banca é sua mãe Entendeu? Esse maldito se fudeu Suas amigas me elogia Sei que você se mordeu De raiva, de pura inveja Seu ódio só me motiva Al-Qaeda de dor injeta no sódio dessa comida Urinando Eu entro é no diurético Leque, essa merda que eu canto é um energético Rap Insônia Que me fez escrever essa merda Meu pênis é seringa Então injeto só esperma Em vaginas Virando noite sem massagem Rimas narcisistas Esse rap é viagem Minha alucinação De trembo não foi vão Conquisto todas as metas De brinde vem depressão Rouba olhares das gatas Só se vendo acertar Tô E brote às vezes em top Vai Minha alucinação De trembo não foi vão Conquisto todas as metas De brinde vem depressão Rouba olhares das gatas Só se vendo acertar Tô E brote às vezes em top Vá se fuder o desgraçado Falador do caralho Você não paga minhas contas Seu verme Sou discípulo de Thiago Kojak Um salve pros merda-bios Salve, salve Cavalcante da Hardcore Force Team Salve, salve Ricardo da Fábrica de Suplementos Tamo junto Yeah Música Tchau Tchau Um cara estranho, uma malvada poesia Com três seringas na pia, minha mente anestesia O sangue verve, adverne, ouço o som da queda E quando olhei, tinha um no chão, sem pensar, tinha feito merda Isso explode, tu se fode, talvez nem jota controle o vazio Sim? Me transforma a quem nunca imagina ser Me divirto com a loucura sem medo de morrer Deve crescer isso em mim Enquanto meu suor cai Eles sempre questionaram até onde isso vai Entre a vieza e lucidez Minha mente desorganiza sua face de validez Logo se materializa em mim Monstro se fez com dose de ódio excessiva Usuário dessa merda Depressão se concretiza Sua saúde é o preço Uma troca decisiva exas Todo esse sacrifício me cobra suor e sangue Esqueço tudo E se quando eu sou um animal Sabe quem é, né mano? Sonha, torque e pump Salve Cavalcante Anticora e força de emburra Muitos querem o que você tem Mas poucos fazem o que você faz E eles querem o que eu tenho Mas não fazem o que eu faço Todo dia me dedico, me descaço Na rotina cansativa que eu traço Carrego meu fardo Dentro do ginásio Suporto a dor e venço o cansaço Não sou mais humano, me torno de aço Aço, aço, me tornei de aço Aço, aço, me tornei de aço Aço, aço, me tornei de aço Suporto a dor e venço o cansaço Não sou mais humano, me tornei de aço Entrei no santuário, então sai da minha frente Treino e sando, mesmo estando em jejum intermitente Respiração ofegante, cansaço, vertigem O caminho é doloroso, só os fodas que persistem Eu sou guerreiro, desde o dia do meu nascimento Minhas rimas criam tropa, tipo a do nascimento O treino aqui é de fuder, tu não disse que é doideira Se não aguenta, pede pra sair, tipo o zero meia Linha de frente, enfrento tudo, sempre com atitude, mano Não temer quando nada vai bem, é uma das minhas virtudes, mano Me torno de aço, travando com os ferros Uma guerra rude, mano E o que me separa do fracasso É altitude, mano Sem medo dos químicos, sei o que faço No chão, pinga sangue, essa é a cena Disposto a morrer, fazendo o que amo Naipia, então cena Decepções me fizeram enxergar, devo priorizar A minha em primeiro lugar Me tornei de aço, na divisa o parto que fez Seu as ferros me unificar E eles querem o que eu tenho Mas não fazem o que eu faço Todo dia me dedico, me descanso Na rotina cansativa que eu traço Carrego meu fardo Dentro do ginásio Suporto a dor e venço o cansaço Não sou mais humano, me tornei de aço Aço, aço Me tornei de aço Aço, aço Me tornei de aço Aço, aço Me tornei de aço Suporto a dor e venço o cansaço Não sou mais humano, me tornei de aço A mente a mil, caralho Psico tá fraco A noite o frio, pacto Mas não com o diabo Encarei o risco com dois ml ao dia Vamos ver se mudo Tremendo, temendo, pedindo a Deus Que me traga só lucro Os olhos se cansam de ver as pessoas A volta crescendo, sombando da cara Dos filhas da puta que tão atrasados No tempo focando pro nada Mas nada me para, fartado, arregata Rasgada, calculando os passos aos degraus da escada Pra tornar de aço Se for preciso, faz agachamento na passada Pra humanidade que já foi a luz O céu nunca pode ser limite E a cada desculpinha sua Vai pro chão pagar 3 de 20 Existe, fórmula mágica pra ficar foda em pouco tempo Existe três tapas na cara Treino pesado, fomenta, continua comendo Vento, a dainha transmitida no santuário Vento de graça, pré-treino, informação por desinformado Forneço a parada mais louca Que vai te deixar bem mais noiado Arrime, filtra no tipo, não treina igual louco Torna de aço E eles querem o que eu tenho Mas não faço o que eu faço Todo dia me dedico, me descaço Na rotina cansativa que eu traço Carrego meu fardo Dentro do ginásio Suporto a dor e vejo o cansaço Não sou mais humano, me tornei de aço Aço, aço Me tornei de aço Aço, aço Me tornei de aço Aço, aço Me tornei de aço Forno a dor e vejo o cansaço Não sou mais humano, me tornei de aço Cabeça tá a mil Caralho, não vou parar Até parece que eu perdi as forças pra continuar A mente que me ajuda também pode me cansar Mas no fundo disso tudo eu tô sempre a tentar E se eu não conseguir Foda-se, morri tentando Melhor do que eu desistir Por isso vou continuando E pra quem acha Que eu não vivo o que canto Nunca teve do meu lado Quando eu tava precisando Eu tô pouco me fudendo Pra porra de opinião Eu faço o que quero Não devo satisfação Desconto ódio nadim Pra poder desestressar Porque puto como torceria o que lei ia virar Rapaz, parece que nada Tá dando certo Mas nada vai me parar Porque eu sei o que eu quero Dos outros nada espero Dos outros nada eu quero Eu só corro pelo meu E eu tô chegando perto Eles só tão na frente agora Cavalo paraguaio Mas eu vim ultrapassar Mais rápido que o raio Sem sorte no jogo Talvez eu sou um azarado Mas eu luto contra tudo E eu não saio derrotado Seria o killer Mas eu não mato ninguém Só mato obstáculos Que na minha frente vem Mato um atrás do outro Não vai sobrar nem Headshot, motherfucker Que venha um por um Ninguém quer ser mais um Eu não sou exceção Se reparar é desse jeito Que se faz um campeão E buscando o que eu quero Eu só tenho uma certeza Nessa luta que eu travo Nado contra a correnteza Sem apoio Tudo contra Não preciso de apoio Porque eu luto sozinho Fui sozinho O tempo todo Tentando não criar ódio Mas uma vez ponho pra fora Pra ver se dessa vez O ódio vai embora Dias passam Me abati Sim, é tudo minha culpa Mas eu vou fazer mudar É assim que segue a luta Foda-se a falação Eu vivo É do meu jeito Só não vou decepcionar Claro A mim mesmo Só não mudo como eu sou Esse é meu temperamento É o ódio no momento Que me corrói por dentro Trago isso pro treino Carga sobe É incrível Isso sim, parceiro O que eu digo É outro nível Mãe-se decepções Elas que me motivaram Pra provar como é que faz Pra todos que duvidaram Disseram pra eu correr Apenas pelo que vale Então pra quem duvida Não espere que eu pare Onde os fracos não tem vez Os fortes vão reinar E porque decidi mudar E não pra me adaptar Eu sempre mirei o topo E eu tô chegando lá Mas enfim, depois do topo Tem mais algo Tchau 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 Rimas embaralhadas, vida desconfigurada, cada palavra o devido lugar, toda mensagem é subliminar, Rimas embaralhadas, vida desconfigurada, toda manhã o sol vai brilhar, tem privilégio quem pode enxergar, Rimas embaralhadas, vida desconfigurada Cada palavra o devido lugar, toda mensagem é subliminar Rimas embaralhadas, vida desconfigurada Toda manhã o sol vai brilhar, tem privilégio que pode chegar Em mente a flora, desejos futuros, possivelmente são absurdos Vontade instiga ou fora de alcance, devaneio sempre tão em trance Lansei os carnais, uma utopia, tô fora do ar, minha terapia Sonhos rodeiam, me trazem o foco, pego a caneta, letras e eu esboço Somo um ritual, liberto a alma, em linhas escrevo e consigo calma Sufoco, sufoco que me tira o ar, oxigênio, ato de rimar Algumas batidas, sincronizadas, um instrumental Várias palavras me trazem a vida, motivos à dona da minha existência que tava em coma Refleto e repito, alguns me ouvem, busco a vitória, desdugo e me ouve Quem sonha alcança se a fé existe, correr atrás e nunca desistir Caixa surpresa ao dia futuro, tanta guerra me tornou maduro Liberto de tudo que me prendia, outro lado de rebeldia Cheio de regras eu burlo as leis, sigo o estatuto que eu formulei Meus ideais, minhas discórdias, sem uma rota faço trajetórias Pronto como louco, sem atos, pensado expondo pra todos um ego inflado Vivendo sem pensar no amanhã, taca fogo, raca Mr. Dunn Rimas embaralhadas, vida desconfigurada, cada palavra o devido lugar, toda mensagem é subliminar Rimas embaralhadas, vida desconfigurada, toda manhã o sol vai brilhar, tem privilégio quem pode enxergar Eles querem que eu pare, querem que eu morra, eu não vai e vem, ensino gangorra, pego a touca perambulando Pela noite sem rumo, andando, o frio me aquece, o calor me esfria, só Deus conhece, só Deus me guia Espia e vê um cara confuso, incluso no mundo que me fez intruso A vida é assim, tempo programado, relógio anda e não fica parado Joguei pro vento, minhas escolhas, numa folha eu sonho acordado Escrevo, amasso, repasso, refaço, no palco me passo por homem de aço Sentimento duro e opaco, se tem consequência eu abraço Levando pedrado, erguendo muralha, convencia a falha, tá equivocada de cabeça baixa, ouvindo risada Subestimável, hoje bate palma, um milhão de vezes apertaram play E a consciência viu onde cheguei, aperto de mão, risada falsa, já me zombou e me chama de parça Enche inocência e entro no jogo, mostro sentimento com coração louco Única coisa que eu sinto é nojo, sentindo a pintar o seu olho de roxo Sigo esperto de olho aberto, acima da média, o meu intelecto no rap transmitindo minha energia Te dando choque, botando uma pilha Rimas embaralhadas, vida desconfigurada, cada palavra o devido lugar, toda mensagem é subliminar Rimas embaralhadas, vida desconfigurada, toda manhã o sol vai brilhar, tem privilégio que pode enxergar Rimas embaralhadas, vida desconfigurada, cada palavra o devido lugar, toda mensagem é subliminar Rimas embaralhadas, vida desconfigurada, toda manhã o sol vai brilhar, tem privilégio que pode enxergar Me olham pensando o que é que ele tá tomando, já tá ficando foda, olha só pro meu tamanho Respeitado pelos mano, inspiração dos molequinhos, mandando se foda os boçal que diz crescer com emojinho Meu, tamanho assusta, não tô no padrão de beleza não É pra ser bonito, é pra parecer geladeira Enquanto cê tá nas festas, eu tô descansando e crescendo O que cê gasta com bebida, eu gasto o dobro com veneno O céu não é o limite, minha ambição não tem fim Quero ficar maior que eu puder e sempre pensarei assim Tudo exposto a tudo, esse é o meu mundo, eu nasci pra ser primeiro Não me incontento em ser seguido, cê viu? Eu grande passando, assustando as tias, sentiu? O grande prazer da hipertrofia, é isso que eu quero E alguns me chamam de louco, fodam-se, tem os meus motivos E eles não são poucos e de pouco a pouco meu shape vai crescendo mais Quanto mais eu cresço mais, me acho pequeno Mas não pode vacilar pra ser quem sempre sonhou Qualquer vacilo cê fudeu, catabolizou Quem critica nunca faz melhor, eu sei Criticas ao meu respeito sempre desconsiderei Então sai que eu tô crescendo pra caralho Meu shape eu consegui de formas não naturais Eu quero mais resultado, eu sei que isso custa caro Meu shape monstruoso vale mais que muito carro Todo dinheiro que gastei foi um investimento Meu olhar no espelho orgulhoso é meu faturamento Dinheiro traz felicidade, simples, compra meu pujão Em matéria de gasto com veneno, mano, eu sou patrão Nada me para, sou como a bala que acerta ou erra Mas em um ponto ela para, eu só paro debaixo da terra Minha droga me deixa foda, me deixa grande Consequentemente, olhos pra mim é constante Meu pré-treino é meu espelho e as fotos do passado Pra quem era amado, hoje eu mudei pra caralho Eu sou de regada porque quero ti sem sentimentos porque eu sou fio Eu só sinto a tristeza quando vejo um bujão vazio Também sinto as furadas que atravessa minha pele A dor de cada repetição, de cada série Se eu pensasse negativo eu já teria parado Quem vai se fuder sou eu? Se algo der errado Então tá de boa, tá tranquilo Eu já sei de todos os riscos pra conseguir o que eu quero Eu meto a cara e arrisco Colaterais não me abalam, não tenho medo de nada E a cada agulhada eu subo mais na escada Buscando topo, pode me chamar de louco Isso é um jogo e tudo que conquistei, mano Pra mim ainda é pouco Estilo de vida Que sou submisso Corro risco, sacrifício e compromisso Estilo de vida Nada me trava Um grávena, intraspira, empina, respira sem meias palavras Estilo de vida Que sou submisso Corro risco, sacrifício e compromisso Estilo de vida Nada me trava Entrava na intraspira, empina, respira sem meias palavras É como compor, manda a rima no mic O peixe é obstáculo, joga na barra e a caixa Dondeira ataca, você pensa em desistir Nunca ouça as vozes que tentam te impedir Acordo no foco e durmo sonhando E nas recaídas boto o fone estalando Chefe inexplicável, insisto nessa busca Eu sei o trajeto a seguir sem usar bússola Era vaidade o que hoje fortalece Submisso não me vejo sem o treino e rap Quanto mais eu canto, quanto mais puxo o ferro Mais quero, prospero e se diz que exagero Deixa eu te dormir poesia sonora escrevendo nem vendo o sol nem nem bora Eu vejo o relógio marcado seis horas quando escuto os moleque indo pra escola Um quilo comemora, evolui e demora Dieta, treino, descasso, veneno Não existe segredo dentro da cartola Estilo de vida, que sou submisso Corro risco, sacrifício e compromisso Estilo de vida, nada me trava Um calma na intraspira, empina, respira sem meias palavras Estilo de vida, que sou submisso Corro risco, sacrifício e compromisso Destilo de vida, nada me trava Um calma na intraspira, empina, respira sem meias palavras Estilo de vida, dá na partida Minha rotina começa bem cedo Levanta, não quero atrasar o relógio Queimar o rango da marmita, eu estouro Consciente dos meus atos Man, you can't stop me Não vou morrer se uma das doses eu aumentar mais do I Em curto tempo de vida, acelero a minha morte Se eu viver mais de 50, eu digo que eu sou mãe de sorte Abaixa a cabeça se eu passo do lado Sabe que eu atrai a atenção onde passa O shape inexplicável, BF lá embaixo O gigante rasgado dentro do ginásio Sacronometrado, tempo de descanso Galera pergunta os veneno que eu lanço Segredo guardado, nada é declarar Nescaute manhã pra gigante ficar Começa o treino, concentração Tá no nível máximo, FST7, mas subem eles louco Murila da selva, hoje eu estou Fantástico é ver todas as veias saltar Querendo mais carga para levantar Sem possibilidade de leve pegar Eu sei que é difícil, sou louco de hospício Pra encarar essa realidade Mas eu não me importo com as consequências Só quero realizar minha vontade Parece magia, tipo brincadeira Todas que me olham, sei que me desejam Resultado da minha dedicação Rotina pesada de submissão No estalo de dedos as coisas acontecem A minha cadávera é feitiço do mestre Mas comprometida, não quero problema Se o seu namorado souber dos esquemas Viola irritado, julgando o trabalho Osama Bin Laden das PEC injetável Mas mal ele sabe que enquanto ele come Pitiça de calabresa provolone Eu tô na dieta cuidando do corpo Se fosse tão fácil todos eram burros Não é assim que a banda vai tocar Desse jeito nem perto de mim vai chegar Estilo de vida, que sou submisso Corro risco, sacrifício e compromisso Estilo de vida, nada me trava Encrava na entra, aspira, empina, expira Sem meias falar E olha eu de novo lá no canto calado Mais um dia de treino Eu entrei no meu ginásio Eu não tô pra brincadeira Eu não vim treinar meu ego Eu não quero só amizade Eu só quero puxar fé Zero em tenda de uma vez Que da minha vida cuido eu Pro onde ando que eu faço O que eu tomo é tudo problema meu Eu sonho acordado Pois o que eu sempre quis ser um dia Dando sangue e suor Tô conseguindo, quem diria? Quem desacreditou Quando olha se apavora Irreconhecível É como me chamam agora Vai vendo como as coisas mudaram De um a uma As bocas sujas se calaram Então continuo calado Pois meu treino é sagrado Tô apenas refletindo Aqui dentro do ginásio Tudo que eu passei Pra chegar até aqui Nada nesse mundo Vai me fazer desistir Às vezes deparo com a falsidade Saindo da dia Andando na cidade Às vezes quem aperta A minha mão no fundo Quer me ver Caindo no chão Eu respiro no fundo Mantenho o controle Não entrei nessa porra Só pra fazer pose Nada afeta A minha vida se pá O jogo é sujo Eu quero ganhar Já me tá passando lentamente Na minha mente Sei que ela pode acabar Com um simples acidente Toda essas consequências Eu sempre fui consciente Eu não vou deixar ninguém Passar a minha frente Toda essas consequências Eu sempre fui consciente Eu não vou deixar ninguém Passar a minha frente Por isso que eu digo Que o pódio já tá reservado Pra aqueles que se destacar Nascer pra ganhar Faz parte do jogo Só que eu batalhei Pra levar no sufoco Mudando meu corpo Do inferno ao céu Já me preparando Pra erguer o troféu Cada dia maior do que ontem Eu era Vem me criticar Pega a senha de espera Relaxa que o tempo É seu aliado Pode demorar Mas fica registrado Soldado de guerra Não baixa a guarda Só vai sair do seu campo De batalha Quando aniquilar Todos os inimigos Depois de cumprir Os seus objetivos Maiu som e trama Mandando a letra Levada pesada Na sua capa Caminhando bem No mundo É possível perceber O bug na mente De quem tá próximo de você Como ele conseguiu Ficar assim em pouco tempo Será que foi os venenos? De mais você tá sabendo Até parece Que geral se esquece De quando todos Enchem a cara Enquanto eu me encontro Em contexto Nos ginásios As 4 e 12 Depos E trembo Gold Servem pra agregar Em parte Só um dos quatro pilares Descanso, dieta Treino e venenos E a pegada certa Tu aprende com o tempo Dedica comendo De três em três horas Com aplicações bem administradas Na consultoria correta Doutor, me passa a medida certa Se não vou parar na recópia Falar dos efeitos Lá na bolizante É que nesse sujeito No treino Se passam minutos, segundos E a concentração Se mantém no lugar A mente viaja Por fundos escuros Pessoas que desejam te aniquilar Mas não vou fraquejar Pela minha natureza Predador maromba Dessas redondeza Meu rap desperta Aterrada Garoa, esse pro litoral É toda nossa No treino me chamam de alienado Bolado, rasgado Sempre concentrado Se nego chegava E me desmotivava Falando que tem muito pra melhorar Eu mando a real Meu papo firmão Só paro quando eu descansar no caixão Sei das consequências Já tô consciente Não pensem que alguém Vai passar na minha frente E me desmotivava E me desmotivava Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Hormones não é brincadeira Abre os olhos, um passo fora dos trilhos É velório, tudo que eu faço é consciente Não faço besteira igual frango demente Treina pro verão e pro carnaval Pergunta o que eu tomo, quer fazer igual? Porra moleque, gostei de avisar, pesquisa primeiro pra depois, vou lá, não vai fazer meta, conta com a sorte que a minha te aproveita, pra fuder o esporte, já até imagina a cena, vários repórteres, morre mais um jovem por uso de esteroide Essa é minha vida e eu sempre vou lutar, não importa o que aconteça, eu me representar, eu tô cansado de ser discriminado, vou virar o jogo e mostrar pra esses otários Essa é minha vida e eu sempre vou lutar, não importa o que aconteça, eu me representar, eu tô cansado de ser discriminado, vou virar o jogo e mostrar pra esses otários Pouco me importa, eu vivo assim, despeço comentários, pois eu treino pra mim Fico, dieta, suplementação, ampola é o caralho, me dá meus bujão Muito dinheiro, eu tenho investido, travar no portão sempre foi o objetivo, sempre faminto Tô querendo mais, a meta é ser monstro, igual Bruno Moraes Começo pro trango, não treinava perna, mas hoje eu sou outro Só ando de perna, saindo da gen, vascularizado, rolé que se estoura no meu antebraço Paro a quebrada, de meia meia zero, motiva a molecada, levantar os erros Prango me olha e diz que eu sou mala, só porque na gen, eu envego as paz E quando eu passo, é sempre bem feito, sair vencedor é o que sempre almejo Foco no troféu, com perseverança, sou sangue nos olhos, eu faço a mudança Tá esperando o que? Pra virar o jogo, encomenda logo as paradas Eu viro o ogro, reino pra mim, verbo pra mim Então faça o mesmo antes que esteja o bem Essa é minha vida e eu sempre vou lutar, não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado de ser discriminado Vou virar o jogo, encomenda esses notários Essa é minha vida e eu sempre vou lutar, não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado de ser discriminado Vou virar o jogo, encomenda esses notários Essa é minha vida e eu sempre vou lutar, não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado de ser discriminado Vou virar o jogo e mostrar pra esses otários Essa é minha vida e eu sempre vou lutar Não importa o que aconteça Eu vim representar, eu tô cansado de ser discriminado Vou virar o jogo e mostrar pra esses otários